A retomada dos voos de passageiros no terminal do aeroporto de São José dos Campos está prevista para o dia 27 de março de 2024. Serão três frequências semanais diretas de ida e volta para o aeroporto do Galeão, com voos que terão duração de cerca de uma hora. As operações serão realizadas com as aeronaves Boeing 737 da Gol, que tem capacidade para até 186 passageiros. Os bilhetes já estão sendo vendidos pelo site da empresa, que informou que para quem não pretende permanecer na cidade carioca, no Rio Galeão, há mais de 20 opções de conexão para todas as regiões do país e ainda para o exterior. De acordo com a Gol, a nova rota São José dos Campos-Rio de Janeiro deve atender tanto os clientes que viajam a lazer, fomentando o turismo em ambas as pontas, quanto os que se deslocam a trabalho.